Fala galera, torcedores do Bugri, torcedores dos demais clubes e outros clubes, amigos que acompanham a gente aí, muito obrigado pela audiência aí do último vídeo, principalmente pelas inscrições aí no Instagram, no YouTube, um abraço para o pessoal do BugriCast que a gente sempre está acompanhando, aliás hoje vou acompanhar o jogo com vocês de novo, um abraço também para o pessoal do Versão Bugrina, tem o Instagram, o canal deles também, nossa, uma cobertura fantástica, tem muita gente boa no Guarani, muita gente boa na torcida do Bugri. E o pós-jogo de hoje, a gente vai saber um pouquinho do que rolou aí no começo dessa semana e também o que vai rolar para o jogo de hoje contra a Chapecoense a partir das 21 horas e 30 minutos. Bom, a segunda-feira foi movimentada lá no Brinco de Ouro, chegaram dois jogadores, o Igor Teles, a desculpa, o Iago Teles, que veio do CSA de Alagoas, ele fechou o contrato até meados de 2024 e Gustavo França, que veio da Figueirense, ficará até o fim da temporada aqui no Bugri. O Iago Teles foi relacionado, inclusive, e seguiu com o restante da delegação lá para Santa Catarina. Bom, sem nenhum jogador suspenso, o técnico Humberto Luzer depende da questão física para definir a escalação de hoje à noite contra a Chapecoense. Existe a possibilidade de repetir o time, mas isso vai depender dos resultados dos testes que indicam o desgaste físico dos demais jogadores. Se nenhum imprevisto acontecer, o provável time que irá a campo será esse. Pegorari no gol, Diego Matheus, Alan Santos, Lucão e Mike, Matheus Bueno, Matheus Barbosa e Bruninho, Bruno José, João Victor e Dereck. O Guarani está invicto a três rodadas, tem 44 pontos e vai contra a Chapecoense com a chance de entrar no G4 finalmente. O jogo começa às 21h30 dessa terça-feira lá na Arena Condá. A gente está pertinho, pertinho do G4. Três pontinhos lá, uma vitória lá. Coloca a gente lá em cima. Coloca a gente em segundo lugar, pelo menos aí até a virada dessa... Pelo menos até amanhã, né? Depois tem o restante da rodada para a gente conferir. Então é isso, galera. No intervalo a gente vai fazer o ao vivo aqui no intervalo, para falar um pouquinho de como que foi o primeiro tempo de Guarani-Chapecoense. E ao final a gente volta então com o pós-jogo, com o resultado final de tudo que rolou entre Chapecoense e Guarani, lá na Arena Condá em Santa Catarina. Mais uma vez, muito obrigado ao pessoal que está se inscrevendo. Obrigado ao pessoal que está entrando no Instagram, comentando, comentando os vídeos principalmente. E é isso, vamos fortalecer o bugre com a galera toda para a gente voltar para a Série A, voltar de onde a gente nunca deveria ter saído. Fechou? Até mais então, pessoal. Até o intervalo.